O técnico parou o jogo para orientar a equipe. O Atlético já vinha chegando com mais facilidade até na meta do Ramon. Adirton, virou, Ronaldo vai marcar, bateu, é gol! Gol! É do Cascavel, Ronaldo! Atlântico bobeu ali atrás, perdeu a bola, você está vendo novamente no replay. Ronaldo marcando o gol do Cascavel, faltando 7 minutos e meio para terminar no primeiro tempo. 7 minutos e meio para terminar no primeiro tempo. E o Atlântico chega ao empate, Cabrinho com a bola, bateu, é gol! Gol! É do Atlântico, Cabrinho com a bola. Não deu nem tempo do Cascavel comemorar. E o Atlântico empata com Cabrinho com uma grande jogada lá pelo lado esquerdo. Bola na reia de faltando 7,22. E o Mauri descreve para a gente os dois gols, Mauri. Jogada do Adirton, a bola cruzada dentro da área, a entrada do Ronaldo botou no fundo da rede do Careca. E na sequência, rapidinho, o passe do Café, a presença do Cabrinho com o lado esquerdo dentro da área, desviou do goleiro Ramon. Empatou o jogo, foi dois gols, relâmpagos. Ele está no jogo também na equipe do Cascavel, entrou há pouco. O jogador que já defendeu também as cores do Patrinho. Olha o gol, olha o gol! O gol, o Selva para o Atlântico. Faltando 30 segundos para terminar o primeiro tempo do jogo. Selva, uma infiltração espetacular. Girou, não deu chance para o goleiro Ramon. E o Atlântico faz dois a um em cima do Cascavel, Mauri. É, o Selva que apareceu, bateu de perna à esquerda, bateu forte. E aí faz o vira-vira Atlântico dois, Cascavel um. Se tem comparado, bola para o gol e é gol! Gol! É! É do Cascavel, Ronaldo de novo ele! Marcou o gol de empate no comecinho do segundo tempo. Depois da cobrança de escanteio, não pegou bem a marcação o Atlântico. O Alain estava nele, deixou o sonho e chutava para o gol e a bola foi para a rede. E aí, Mauri! É líder nacional de futsal, né? Olha a jogada do Café, é de liga sensacional, lotou para quem tem e é gol! Gol! É! É do Atlântico! Que jogada do Café! Sensacional! Ele deu um drible para desconcertar o marcador e mandou lá para dentro do gol onde estava Quequer. Foi o último a tocar na bola, fazendo 3 a 2, Mauri! Foi o último a tocar na bola, fazendo 3 a 2, Mauri! Foi o último a tocar na bola, fazendo 3 a 2, Mauri! Foi o último a tocar na bola, fazendo 3 a 2, Mauri! A 10 do Galo está ali com a bola, vem jogar de serra de novo para a Silva. Desperou de longe, Quequer! É! Gol! Gol! É! É! É do Atlântico! Marca o quarto gol, faltando 3 a 48. O chute foi de Silva, tem impressão que Quequer ainda desviu essa bola para o... É!